Eu vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem o jogo Minha Nossa Senhora, o que tá acontecendo? E aí, Deculin, Pati Ih, onde você tá? Eu não consigo te ver Eu tô indo lá pro meio, mano, tem uma caixa dropada aqui no chão Eu apertei F pra abrir Nossa, eu comecei muito no meio do nada Aparece um triângulo branco pra você no radar lá em cima Ih, caralho, já tem caras ali no... Num bagulho no meio ali Eu tô, tipo, bem no meio da cornucópia Tá ligado? Ah tá, tô chegando aí Tem um cara lá em cima deles, eu tô pensando Se eu vou pra lá ou não Parece que umas chamas saindo, caralho Que coisa esquisita tá essa aqui, meu Deus do céu Ó, do que eu joguei antes, eu sei que se você ficar dando sopa em pedra Ela dropa a pedra E se você pegar duas, você faz uma faca Vou fazer uma facinha aqui Tá Tem um monte de coisa dropada pelo chão ao redor Eu achei uma caixa, mas eu não consegui abrir Eu tô me sentindo meio idiota de não ter conseguido Tá, eu fiz uma facinha já, tô indo aí Você tá perto do quê? Daquele palco escrito decane? É, perto do palco, perto do palco escrito decane Eu acho que é você que tá aparecendo na minha tela Aqui em um triângulo branco Ah, você tá... É verdade Você tá se aproximando, você é a barquinha branca Só que uma árvore aqui, nada aconteceu A árvore dropa a madeira Se você ficar dando soco nela, ela dropa Mas você pode cair de mó alto, mano Eu pulei de um puta penhasco, não perdi vida É Você ficar batendo rápido ou dando socão? Eu tô dando soco Eu tô te vendo lá na frente Você já viu alguém? Rolou um pick up branch aqui Ae, peguei um gravetão, mano Vi um cara, tem um cara lá no meio, vem comigo Vou esperar chegar aqui, eu tô te vendo também Você vê umas pedras no chão, Patti Pega, duas pedras e faz uma faca Pedra no chão? Eu tô vendo uns pedragulhão Mas eu não sei se é esse aqui É, umas pedras na minha mó pequenininha Vamo aí Qual caixa você não conseguiu abrir? Essa aqui? Essa azul aí, ó Vê aí, chega pra segurar a F e ver se acontece alguma coisa Deve precisar de alguma chave Vem cá, ó, tem um cara aqui em cima, mano Cuidado com o chão aqui, porque tá saindo uma faíça Eu não sei que porra é essa Ele tava aqui no meio, ó É que é o fish, né? Alguém morreu Ih, o cara de sniper Olha, o cara de flecha O cara tá de flecha Tá de arco, tá de arco Eu vou ruxar ele ali Tô dando a volta, vou tentar ruxar ele por trás também Acho que vai dar pra transferir esse arco, mano? Cusão Tô dando a volta pelo outro lado, Drizzy Vai, entendeu? Vai, ele Ele tá de costas pra mim aqui, ó O arco dropa dentro da caixa, mano Eu peguei um aqui também Pegamos, Drizzy Pegamos na porrada, vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá quase, tá quase, tá quase Ele tá diante de mim, filho da puta Boa, garoto Uhuuu Uhuuu Tá pra pegar o bagulho dele? Peguei Parece o craft não sei o que Ô Drizzy, um cara, Drizzy Um cara, Drizzy Um cara, Drizzy Com machadão, Drizzy Drizzy, eu tô cego É uma só Eu também tô cego Ele tem experimentos, filho da puta Você morreu ou não? Você tá vivo, você tá vivo Continua correndo e pulando Ele tá indo em você Caralho, que porra é essa, mano? Ai, ai Ai, ai Aita Ah, vou meter o pé, mano Ele tá bloqueado Ai, caralho, você vai meter o pé? Obrigado, viu? Ih, você tá sangrando, Drizzy Você vai morrer, você vai morrer Eu sei então Eu tô com 10 de vida Pega uma flecha, mano Joga uma flechada nesse filho da puta aí Não, não, o cara não tinha mais flecha, não Ah, é foda Mano, que porra é aquela cara jogou na gente, mano? Ele tinha tipo um spray de pimenta, mano Mas o maluco, ele é muito boladão Ele tá muito boladão no jogo, cara Não, ele tá até com uma justinha Ih, o maluco chegou nas minhas costas e me matou, velho Caralho, isso foi muito Mano, isso foi muito tenso esse jogo, sério Caralho, mas foi muito legal Curti, curti Ó, a gente vai ganhar recompensa já, mano Ó, ganhei uma bermudinha Veio uma calcinha, uma calça verde Gostei Galera, a gente vai jogar mais A gente vai descobrir como é que funciona É tipo um Hunger Games, vocês devem ter percebido Você spawna, tem que pegar equipamento e tal Enfim, foi divertido A gente vai descobrir um pouquinho mais Isso aqui é só um Primeiras Impressões Vamos se posicionar e vamos ver o que acontece É nóis, um beijo É nóis, um beijo É nóis, um beijo